Fala galera, beleza? Nessa videoaula de hoje a gente vai falar sobre o ciclo cardíaco. Antes de eu começar a nossa videoaula de hoje, em primeiro lugar eu quero pedir desculpa para vocês pelo tempo que eu passei ausente aqui do canal, ou seja, pelo tempo que eu passei sem postar nenhuma videoaula para vocês e avisar para vocês que a partir da próxima semana a gente vai estar com conteúdos novos sendo postados toda segunda e quinta-feira às 17 horas horário de Brasília. Então se você ainda não conhece o nosso canal e não segue o nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, porque assim você vai estar recebendo notificação de todas as aulas que a gente vai estar postando e todo o conteúdo novo que a gente vai estar postando para vocês, beleza? Então a gente vai começar agora falando sobre o ciclo cardíaco. Filipe, o que é o ciclo cardíaco e por que você está falando especialmente do ciclo cardíaco nessa aula se a gente já tem tanto conteúdo aí de sistema cardiovascular, de funcionamento do coração aqui no seu canal? Na verdade, quando a gente fala do ciclo cardíaco, a gente está juntando um monte de conceitos que a gente estuda então de fisiologia cardiovascular, de anatomia cardiovascular e vai fazer então um estudo gráfico desse funcionamento. Por que tantos alunos da área da saúde têm dificuldade então em entender o ciclo cardíaco? É porque, na verdade, a dificuldade não é no ciclo cardíaco, mas talvez esse aluno então ele não tenha uma base em alguma parte do funcionamento cardiovascular. Então se você não entende bem o que é sístole e diástole, quais são os eventos que acontecem na sístole, quais são os eventos que acontecem na diástole, qual é a função das válvulas cardíacas, válvula órtica, válvula pulmonar, válvula atrioventricular esquerda, que também é chamada de mitral ou bicúspide, válvula atrioventricular direita, se você tem dificuldade de correlacionar o funcionamento das válvulas com a ausculta cardíaca, primeira bulha cardíaca, segunda bulha cardíaca, esses são conteúdos que a gente estuda separado e que você pode encontrar aqui no nosso canal em videoaulas separadas. Então o que eu sempre costumo falar para os meus alunos, primeiro, estuda parte por parte, a gente tem que entender estrutura cardíaca, funcionamento do coração, funcionamento das válvulas cardíacas, correlação entre as válvulas cardíacas, fluxo cardíaco e a ausculta cardíaca, a gente tem que entender também o sistema de condução do coração, função do nó atrioventricular, função do nó sinusal, função do feixe de risco, função dos feixes interventriculares, fibras de porquinhos e a relação entre o sistema de condução do coração, que é a parte, então, responsável por determinar o ritmo cardíaco de repouso, ou seja, a frequência cardíaca de repouso, e o sistema nervoso, que vai interferir diretamente, então, no ritmo cardíaco, determinando os aumentos de frequência cardíaca e diminuição de frequência cardíaca. Se você entende todos os conteúdos básicos, então, de funcionamento do sistema cardíaco, quando a gente vai estudar, então, o ciclo cardíaco, o que a gente está estudando, na verdade? A gente está estudando, agora, a representação gráfica do que está acontecendo no coração. Então, se eu tenho um conhecimento prévio, eu não vou ter muita dificuldade em interpretar isso aqui. Então, a gente vai falar, então, do ciclo cardíaco, e aqui no ciclo cardíaco, então, eu vou falar de cada uma das linhas, então, que estão representadas aqui no gráfico. Quando eu coloquei, então, o gráfico aqui para vocês, eu dividi em quatro linhas principais que a gente vai estar discutindo os eventos que acontecem dentro de cada um desses gráficos. Quem são essas linhas, então, que estão representadas no gráfico? Então, eu coloquei aqui a pressão ventricular. Então, essa linha primeira de azul, ela está representando o que acontece em relação à pressão ventricular durante os diferentes momentos de contração e relaxamento do coração. Ou seja, durante os diferentes momentos do ciclo cardíaco. Depois, a segunda linha que está aparecendo para vocês aqui, está aparecendo uma linha em vermelho. Essa linha em vermelho, então, ela está representando o volume ventricular. Ou seja, as variações de volume ventricular que acontecem durante o ciclo cardíaco. A terceira linha que eu coloquei aqui para vocês de cima para baixo, que é uma linhazinha azul, todo mundo já deve ter visto e deve conhecer, que nada mais é, então, do que a representação de um eletrocardiograma normal. Felipe, por que o eletrocardiograma está aparecendo aí no nosso ciclo cardíaco? Porque tudo é casado e tudo é combinado. Ao mesmo tempo que eu tenho o meu sistema de condução determinando o meu ritmo cardíaco, ele vai determinar a contração de átrio, contração de ventrículo. Consequentemente, eu vou ter o meu momento de sístole, o meu momento de diástole. E são nesses momentos de sístole e diástole que todos os eventos vão estar acontecendo. Por isso, a gente vai estar correlacionando tudo nesse vídeo. E nessa última linha aqui, a gente vai estar representando, então, o fonocardiograma. Felipe, o que significa o fonocardiograma? O fonocardiograma, então, representa a parte gráfica que está relacionada à ausculta cardíaca, onde a gente vai identificar a presença da primeira bulha cardíaca e a presença da segunda bulha cardíaca. Felipe, e a terceira bulha cardíaca? Eu nem coloquei para vocês aqui a presença da terceira bulha cardíaca, que ia estar aparecendo aqui no meio do ciclo, ou seja, bem no meio da diástole, porque isso aí não é tão importante clinicamente para a gente. O que é mais importante da gente estar correlacionando, então, vai ser primeira bulha e segunda bulha. Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui, ou a primeira linha que a gente vai estar estudando, então, aqui, é a linha de pressão ventricular. Felipe, por que a gente estuda a pressão ventricular e a gente não vai estudar a pressão atrial? Quando a gente está estudando, então, o funcionamento do coração, sístole, diástole, uma das primeiras coisas que a gente aprende é o coração tem dois momentos dentro de uma mesma contração. Então, dentro do ciclo cardíaco, a gente divide esse ciclo cardíaco em dois momentos. Momento de sístole e momento de diástole. O que significa sístole? A sístole, na verdade, ela não é sinônimo de contração ventricular, mas ela é um momento dentro do ciclo. Do mesmo jeito que a diástole não é sinônimo de contração atrial, ou de relaxamento ventricular. Na verdade, ela representa um momento. Então, sístole e diástole são momentos. O que significa sístole? Sístole nada mais é do que o momento de contração dos ventrículos. Consequentemente, se os meus ventrículos estão contraídos, os meus átrios têm que estar relaxados. Então, eles sempre trabalham de forma alternada. Então, a gente pode falar que a sístole é o momento de contração dos ventrículos e relaxamento dos átrios. Se o meu ventrículo está contraindo, eu tenho uma grande pressão ventricular. Isso significa que, nesse momento, então, eu vou ter um momento de ejeção de sangue do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, do ventrículo direito para a artéria tronco-pulmonar. Ao mesmo tempo, se os meus átrios estão relaxados, eles estão recebendo sangue. Então, no átrio direito, eu vou ter a recepção de sangue das veias cavas superior e inferior, que estão trazendo sangue, então, da grande circulação. Então, todo o retorno sanguíneo da grande circulação vai chegar, então, no átrio direito. E no meu átrio esquerdo, então, eu vou ter a chegada das veias pulmonares, que estão trazendo sangue rico em oxigênio, então, dos pulmões. Então, tudo isso está acontecendo no momento de sístole. Felipe, o momento de diástole? Se na sístole eu tive momento de ejeção dos ventrículos e momento de preenchimento dos átrios, o que está acontecendo na diástole? Então, a diástole nada mais é do que o momento íntimo do coração. Por que o momento íntimo do coração? Porque na diástole eu vou ter a passagem de sangue dos átrios para os ventrículos. Então, eu não vou ter nem saída de sangue dos ventrículos e nem chegada de sangue dos átrios. O que vai estar acontecendo na diástole, então? Um reabastecimento dos ventrículos. Só que o meu coração tem que funcionar em dois tempos. Por quê? Porque o coração, a grande função do coração é bombear sangue para todos os sistemas. Quem bombeia o sangue é o ventrículo. Só que esse volume ventricular é um volume limitado. Então, o que acontece? A cada contração do ventrículo, ele vai ter que bombear todo o sangue que está dentro do ventrículo. Só que agora, num segundo momento, o que ele vai ter que fazer? Se reabastecer, pegar mais sangue para gerar um novo bombeamento de sangue. Então, enquanto ele está bombeando sangue, a gente chama esse momento, então, de momento de sístole. Quando ele está recebendo sangue, reabastecendo, então, dos átrios, a gente chama, então, esse momento de momento de diástole. Beleza? Só que esses volumes, volume atrial e volume ventricular, ou seja, volume diastórico e volume sistórico, eles têm que ser idênticos. Por que eles têm que ser idênticos? Porque o nosso sistema circulatório é um sistema fechado. E ele é um sistema completo. Então, se eu estou recebendo 100 ml no átrio direito, eu tenho que bombear 100 ml do ventrículo direito. Por que isso? Porque se eu receber uma quantidade e bombear uma outra quantidade, primeiro que eu não tenho como receber 80 e bombear 100, porque eu não vou ter 100 para bombear. Agora, se eu recebo 100 e bombeio 80, eu vou estar o tempo todo congestionando sangue. E aí eu vou ter o que a gente chama, então, de insuficiência cardíaca congestiva. E essa insuficiência cardíaca congestiva pode ser direita ou esquerda. Mas essa não é a nossa intenção aqui. Então, segundo a lei de Frank Starling, o que acontece? Todo volume de sangue que chega no átrio direito, ou seja, que está vindo do corpo através das veias de cava superior e inferior, tem que ser obrigatoriamente bombeado pelo ventrículo direito. E dessa forma, então, a gente não tem nenhuma estagnação de sangue, e, consequentemente, o circuito, então, ou seja, o ciclo cardíaco, funciona de forma harmônica e de forma completa. Então, vamos começar a estudar o gráfico aqui. Já que a gente já fez um resumo básico aí de funcionamento do sistema cardiovascular e do coração, vamos ver como é que se encaixam, então, essas linhas aqui dentro do coração, ou dentro do ciclo cardíaco. A primeira linha que a gente está estudando, então, é a linha de pressão ventricular. Então, olha o que está acontecendo aqui. Aqui eu tenho dois momentos. O momento de sístole e o momento de diástole. O que significa sístole? Contração do ventrículo. O que significa diástole? Relaxamento dos ventrículos. Felipe, você não acabou de falar pra gente que sístole e diástole não são sinônimos de contração e relaxamento? São momentos? Sim. Mas por que a gente utiliza, então, como sinônimo de contração do ventrículo? Porque se a função do coração básico é de bombear sangue, quem bombeia sangue são os ventrículos. Então, o que eu levo em consideração? Eu levo em consideração a contração ventricular e o relaxamento ventricular. Por quê? Porque o ventrículo vai ser a grande bomba. Então, nesse gráfico aqui, o que a gente está demonstrando? Momento de sístole, momento de diástole. E eu estou falando, então, de pressão ventricular. Por que não pressão atrial? Porque a pressão atrial é muito pequena. E para o sangue passar dos átrios para os ventrículos, na verdade, eu nem dependo de uma contração atrial. Basta eu ter um eficiente relaxamento ventricular. Que só o relaxamento ventricular já gera uma pressão negativa. E esse sangue desce, então, dos átrios para os ventrículos. Do átrio direito para o ventrículo direito. Do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Isso acontece só com o funcionamento do ventrículo. Então, na primeira linha, a gente está estudando, então, a pressão ventricular. Olha o que acontece aqui, então. Esse momento aqui é o momento de sístole. É o momento de contração do ventrículo. Ou contração dos ventrículos. Direito e esquerdo. Só que eu coloquei como representação aqui o ventrículo esquerdo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque aqui eu coloquei válvula átrio ventricular. E aqui eu coloquei a válvula aórtica. Então, eu tenho válvula átrio ventricular direita. Válvula átrio ventricular esquerda. Só que na saída do ventrículo esquerdo, quem eu vou ter? A válvula aórtica. Então, o que acontece? Quando a gente está começando o ciclo cardíaco. E a gente vai começar o ciclo cardíaco durante a sístole. O que acontece durante a sístole? A sístole nada mais é do que a contração do ventrículo. Então, a partir do momento que a gente começa a contrair o ventrículo, ou seja, que eu começo o meu momento de sístole, o meu gráfico começa a subir. Por que isso? Porque quando eu estou contraindo o ventrículo, a minha pressão ventricular aumenta. Por que eu tenho um aumento de pressão ventricular? Porque eu tenho um momento de contração. Quanto mais eficiente for essa contração, maior vai ser a pressão do ventrículo. A partir do momento que eu vou aumentando essa pressão do ventrículo, o que vai acontecendo? Eu vou ter o fechamento da válvula átrio-ventricular. Para quê? Para esse sangue, então, não voltar do ventrículo para o átrio. E logo em seguida, eu vou ter a abertura das válvulas, então, aórtica e pulmonar. No caso aqui, se eu estou falando do ventrículo esquerdo, abertura de válvula aórtica. E aqui eu vou ter um intervalozinho, um pequeno intervalo entre o fechamento da válvula átrio-ventricular esquerda, que também é chamada de válvula mitral ou bicúspide. Em seguida, conforme a pressão ventricular vai aumentando, ao mesmo tempo que eu vou fechando a válvula mitral, eu vou abrindo a válvula aórtica. Consequentemente, eu vou impedir o refluxo de sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo e facilitar, então, a passagem de sangue do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. E aqui, então, é o que a gente está vendo durante a sístole. Logo em seguida, o que acontece? Conforme a pressão vai diminuindo, e quem abre ou fecha as válvulas sempre vai ser a diferença de pressão. Conforme a pressão vai diminuindo, porque já passou o intervalo de contração do ventrículo, o que vai acontecendo, então? A válvula aórtica vai fechando, porque esse sangue que foi para a artéria aorta vai tentar voltar, por diferença de pressão. Quando a pressão, então, começa a cair, o sangue tenta retornar pela artéria aorta. A partir do momento que ele tenta retornar, a válvula aórtica fecha, e depois, se eu tenho uma pressão que está diminuindo no ventrículo, a válvula átrioventricular esquerda, se eu estou falando, então, do lado esquerdo, que é chamada também de válvula mitral ou válvula bicúspide, ela abre. Então, olha o que aconteceu. Contraiu o ventrículo, a pressão aumenta, fecha a válvula mitral, abre válvula aórtica, e eu tenho ejeção de sangue, então, para a artéria aorta. A partir do momento que esse meu coração, ele para de contrair, então, a pressão ventricular vai diminuindo, consequentemente, eu tenho uma tendência de ter um refluxo sanguíneo aórtico, ocorre, então, o fechamento da válvula aórtica e, depois, a abertura da válvula átrioventricular, para a gente começar, então, o período de diástole, que vai ser o período, então, de reabastecimento de sangue, então, nesse ventrículo, no caso aqui, então, do meu ventrículo esquerdo. Felipe, mas você colocou dois pontos aqui, ó, ponto, momento de contração isovolumétrica e momento de relaxamento isovolumétrico. O que significa, então, esse momento de contração e momento de relaxamento isovolumétrico? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que significa isovolumétrico. Então, iso significa igual volumétrico de volume. Então, eu tenho uma contração de igual volume, um relaxamento de igual volume. Por que uma contração de igual volume e um relaxamento de igual volume? Porque a gente tem que correlacionar isso à lei de Frank Starlin. Ou seja, o volume atrial tem que ser igual ao volume ventricular. O volume diastórico tem que ser igual ao volume sistórico. Todo sangue que chega tem que ser enviado. Então, quando eu estou falando, então, de contração isovolumétrica, eu estou falando, então, no momento de contração, para a ejeção de todo o sangue que chegou no ventrículo. Ou seja, de todo o sangue que está no ventrículo. Por que isovolumétrico? Porque ele tem que ter o mesmo volume. Eu tenho que contrair e ejetar todo o volume que eu recebi. Então, se eu recebi 100 ml no ventrículo esquerdo, eu vou ter que bombear esses 100 ml, então, através da artéria horta. Depois, se eu recebi, então, 100 ml no átrio esquerdo, eu vou ter que passar 100 ml do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Só que a passagem de átrio para ventrículo está acontecendo na diástole. A passagem de ventrículo para a artéria está acontecendo durante a sístole. Então, é isso que está acontecendo aqui. Qual é o momento, então, demarcado aqui no nosso gráfico de contração isovolumétrica e de relaxamento isovolumétrico. Então, se a gente parar para observar o nosso gráfico, o momento de contração isovolumétrica que está posto aqui é o momento ou o intervalo de tempo entre o fechamento da válvula atrioventricular e a abertura da válvula órtica. Abriu a válvula órtica, todo o sangue, então, ele tem que passar do ventrículo esquerdo para a artéria horta. Depois, o que é o relaxamento isovolumétrico? Então, o relaxamento isovolumétrico vai ser o intervalo de tempo entre o fechamento da válvula órtica e a abertura da válvula mitral. Ou seja, vai ser o momento, então, que vai se dar o reabastecimento do ventrículo esquerdo. E nisso aqui, então, a gente teve o nosso momento de sístole. E nesse intervalo, segundo intervalo de tempo, o que a gente vai ter aqui? O nosso momento de diástole. Ou seja, o intervalo de tempo necessário para o sangue passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e, consequentemente, iniciar o ciclo novamente. Então, eu tenho o momento de sístole, o momento de diástole e, nesse segundo intervalo, então, eu tenho o fechamento do meu ciclo cardíaco. O que vai acontecer aqui? Mesma coisa de novo. Nessa parte mais baixa, então, eu vou ter fechamento da válvula atrioventricular, depois eu vou ter abertura da válvula aórtica, ejeção de sangue, fechamento da válvula aórtica, abertura da válvula atrioventricular e depois reabastecimento novamente. Tranquilo? Tranquilo. Então, essa é a primeira linha do meu gráfico. E na primeira linha do meu gráfico, então, o que eu estou estudando? As variações de pressão ventricular durante os diferentes momentos do ciclo cardíaco. Tranquilo? Tranquilo. Agora, o que a gente vai estar correlacionando? Já que eu já vi a primeira linha, as outras linhas são só para a gente correlacionar. Olha o que está acontecendo aqui. A segunda linha, que é a linha vermelha, ela está representando, então, o volume ventricular. Então, quando eu tenho maior volume ventricular? Durante a diástole. Durante a diástole, eu vou ter enchimento dos ventrículos. E durante a sístole, eu vou ter o esvaziamento dos ventrículos. Então, se eu estiver olhando aqui, ao mesmo tempo que eu tenho um aumento da pressão ventricular, o que tem que acontecer aqui? Uma diminuição de volume ventricular. Por que isso? Porque a minha linha está vindo retinha. Depois, eu tenho enchimento aqui do ventrículo. Isso aqui está acontecendo ainda durante a diástole. Quando eu vou iniciar a sístole, na verdade, eu vou ter o meu momento de contração isovolumétrica, a minha transição entre fechamento de válvula atrioventricular esquerda, mitral ou bicúspide e abertura da válvula órtica. E quando eu tenho uma abertura da válvula órtica, o meu volume ventricular cai acentuadamente. Mas por que ele cai acentuadamente? Porque eu tenho o momento de contração do ventrículo, a abertura da artéria e, consequentemente, o esvaziamento do ventrículo. Esse ventrículo vai esvaziar até que momento? Vai esvaziar até o teu fechamento da válvula aórtica e a abertura da válvula atrioventricular, que vai ser, então, o meu momento de relaxamento isovolumétrico. E nesse momento, então, a gente tem o início da diástole, que vai ser o meu reabastecimento ventricular. Então, no meu momento de diástole, então, que é o que está acontecendo aqui, o que eu vou ter? O sangue que está dentro do átrio vai passar para o ventrículo, consequentemente, o meu gráfico, então, ele inverte. Então, eu vou ter um aumento de volume ventricular porque eu vou ter um momento de abastecimento ou reabastecimento desse ventrículo. E com isso aqui, então, quando a gente chega nesse topo, então, a gente está fechando o nosso ciclo cardíaco, que foi feito, então, pelo momento de sístole e momento de diástole. E aqui, Felipe, o que está acontecendo? A mesma coisa que aconteceu aqui. A gente só vai ter o evento repetido, porque aqui a gente está iniciando um novo ciclo cardíaco. Abertura, então, de válvula aórtica, passagem de sangue, então, do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. Se ele está saindo do ventrículo esquerdo, passando para a artéria aorta, o que está acontecendo? A pressão ventricular está alta, o volume ventricular vai diminuir, porque toda a passagem de sangue de uma cavidade para outra ou de um ventrículo para uma artéria, ela vai ser sempre determinada por diferença de pressão. Então, se aumentou a pressão, consequentemente, diminuiu o volume. E aí, eu tenho o meu momento de ejeção. Lembrando das regrinhas e da lei de Frank Starlin, que essa contração tem que ser isovolumétrica e que o meu relaxamento também tem que ser isovolumétrico. Terceiro gráfico que eu vou mostrar para vocês, então, é o gráfico de eletrocardiograma, que é o que está aparecendo aqui em azul. Felipe, eu não entendo nada de eletrocardiograma, mas você tem que entender um pouquinho do sistema de condução. Se tem dificuldade em relação ao sistema de condução, para um pouquinho, volta lá na nossa videoaula, que eu vou deixar o cardzinho aqui para vocês. Clica aí, acessa a nossa videoaula sobre sistema de condução do coração e inervação do coração para você poder fazer uma correlação entre o eletrocardiograma e os eventos que estão acontecendo relacionados ao fluxo sanguíneo dentro do coração, que é o que a gente estudou, então, no gráfico de pressão ventricular e no gráfico também de volume ventricular. Então, o que acontece? Quando a gente está falando, então, de sistema de condução do coração, a gente sabe, então, que o coração tem um sistema próprio de geração e propagação de carga elétrica. É isso, então, ou a isso, então, a gente dá o nome de sistema de condução do coração. Nesse meu sistema de condução do coração, eu vou ter o meu nó sinusal, ou nó sinoatrial, que é o grande responsável, então, por gerar a carga elétrica no músculo cardíaco. A partir do momento que ele gera a carga elétrica no músculo cardíaco, essa carga elétrica, então, ela se espalha nos átrios de cima para baixo, determinando, então, o momento de contração atrial. Que momento é esse? De átrio, beleza? Só que essa carga elétrica que se espalhou pelos átrios, e principalmente do átrio direito para o átrio esquerdo, ela vai determinar, então, uma contração atrial de cima para baixo, passando o sangue, então, dos átrios para os ventrículos. Só que essa carga elétrica, ela não pode passar diretamente do átrio para o ventrículo. Por isso, as nossas válvulas, então, tanto a válvula mitral ou bicúspide, que é a nossa válvula átrio-ventricular esquerda, quanto a válvula tricúspide, que é a válvula átrio-ventricular direita, elas são isolantes elétricas. Então, essa carga elétrica que está descendo dos átrios para os ventrículos, quando ela chega nas válvulas, ela bate e para. Então, o que precisa acontecer? A carga elétrica que foi gerada lá no meu nó sinusal, se espalhou nos átrios, chegou nas válvulas átrio-ventriculares, parou. Só que quem está lá no átrio também? O nó AV ou o nó átrio-ventricular. Só que esse nó AV, ele tem um tempo de despolarização mais lenta do que o nó sinusal. Então, ele recebe essa carga elétrica, despolariza, e depois disso, ele vai passar essa carga elétrica através de um feixe, que é denominado feixe de riz, que está fazendo a transição entre o átrio direito e o ventrículo direito. E essa carga elétrica, então, ela desce de forma isolada pelo feixe de riz. Depois, eu vou ter uma bifurcação desse feixe de riz, formando os feixes interventriculares direito e esquerdo, que vão descer paralelos ao septo-interventricular até o ápice do coração. E no ápice do coração, então, as fibras de Purkinje se espalham de baixo para cima, gerando carga elétrica, então, no sentido ascendente e determinando, então, a contração ventricular, sístole. Em que sentido? De baixo para cima. Por que no sentido de baixo para cima? Porque a saída das artérias, aorta e tronco pulmonar, ela é por cima. Então, essa contração ventricular, ela tem que ser de cima. Como é que a gente vai interpretar essa parte elétrica aqui, então, no meu eletrocardiograma que está aparecendo aqui? Então, a gente vai perceber que no meu eletrocardiograma, que nada mais é do que o estudo elétrico do funcionamento do coração, a gente vai ter algumas ondas, que a gente chama de onda P, e depois a gente vai ter o que a gente chama de complexo QRST. Então, o que significa a minha onda P? A onda P nada mais é do que o momento de despolarização dos átrios. Então, quem determina a onda P e o que eu estou interpretando quando eu vejo a onda P? Quando a gente está vendo a onda P, então, eu estou interpretando ou eu estou reconhecendo o meu momento de despolarização do nó sinusal. Então, nesse momento, eu tenho o momento de despolarização do nó sinusal. Consequentemente, eu tenho o meu momento de diástole. Depois disso, eu vou ter o meu complexo QRST, que eu coloquei aqui para ficar mais simples. Q, R, S e T. Na verdade, o complexo QRS, ele representa a despolarização ventricular, que acontece, então, quando a gente tem a chegada e a distribuição da carga elétrica, então, lá pelas fibras de Purkinje, nos ventrículos de baixo para cima. Depois, então, a gente vai ter o nosso complexo QRST. Na verdade, complexo QRS. O que significa o complexo QRS? O complexo QRS significa a representação elétrica do momento de contração ventricular. Então, a onda P, que é uma onda menor, representa a contração atrial. Complexo QRS, então, ele representa a contração ventricular. Se a gente for comparar o que está acontecendo no eletrocardiograma com o que está acontecendo em relação à pressão ventricular, volume ventricular, abertura e fechamento de válvula, faz todo sentido. E depois disso, o que a gente vai ter? A onda T. O que significa a onda T? A onda T nada mais é do que o momento de repolarização do ventrículo. Então, eu tenho o momento de despolarização do ventrículo, que é o momento, então, de distribuição de carga elétrica pelos ventrículos. Que momento é esse? QRS. E eu tenho o momento de repolarização dos meus ventrículos, então, que eu vou ter uma onda T. Eu tenho o momento de despolarização dos átrios. Que momento é esse? Onda P, que vai ser o momento, então, de despolarização do nó sinusal. E eu vou ter também o momento de repolarização dos meus átrios. Felipe, peraí. Aqui no teu gráfico não está aparecendo o momento de repolarização do átrio. É porque, na verdade, o momento de repolarização do átrio, ele acontece simultaneamente ao momento de despolarização dos ventrículos. E como essa despolarização dos ventrículos gera uma onda elétrica e eventos elétricos muito mais significativos, no eletrocardiograma, o que a gente vai estar percebendo, então? A gente vai estar percebendo somente o complexo QRS que representa, então, a despolarização ventricular. É como se esse complexo QRS ele tivesse sobreposto à repolarização atrial. Então, olha, se a minha onda de contração atrial já é pequena, a onda de repolarização atrial seria menor ainda. Estaria muito menos significativa do que o meu momento de contração ventricular. E aí, eu vou ter contração ventricular e depois relaxamento ventricular. Por isso, eu tenho, então, uma onda P e a onda P, então, quando a gente fala de onda P, a gente está falando do funcionamento atrial e depois eu vou ter o meu complexo QRST. E o complexo QRST, então, ele representa QRS, representa despolarização e contração ventricular e o T, então, ele representa a repolarização ventricular. Então, olha o que está acontecendo aqui. Quando eu tenho aqui minha onda P, então, eu estou em momento de diástole, contração dos átrios, passagem de sangue dos átrios para os ventrículos. Se eu for observar aqui, no ápice do meu gráfico aqui, do meu complexo QRS, ou seja, bem no momento R, o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu início da sístole. Então, eu vou ter aqui no ápice da minha onda R, então, eu vou ter o início da sístole, consequentemente, eu vou ter a transição entre fechamento de válvula átrio-ventricular esquerda ou mitral ou bicúspide e, em seguida, a abertura da válvula aórtica. Logo depois que passou esse momento de contração, então, eu vou ter o pico de contração que vai determinar, então, o meu pico de pressão ventricular, consequentemente, vai determinar o meu pico negativo de volume ventricular e, na sequência, então, eu vou ter o meu momento de repolarização do ventrículo. E, nesse momento de repolarização do ventrículo, então, eu vou ter, consequentemente, o avanço entre a contração isovolumétrica e o relaxamento isovolumétrico para depois a gente começar um novo ciclo cardíaco. Isso aqui é o que está acontecendo, então, que é o meu momento de recuperação, que vai estar acontecendo na diástole. Então, quando a gente vai interpretar, então, o eletrocardiograma, a gente vai ter que associar os eventos elétricos que estão acontecendo no coração aos eventos, então, volumétricos e de pressão, porque a gente tem várias determinantes estudadas, então, dentro do sistema cardiovascular. E, para fechar aqui, a última linha do gráfico, então, é a representação do nosso fonocardiograma. Felipe, o que é o fonocardiograma? é a representação gráfica, então, dos sons que a gente escuta durante o batimento cardíaco. Lembrando, então, que o batimento cardíaco, ele é dividido em dois momentos, momento de sístole e momento de diástole. Então, quando a gente está fazendo a ausculta cardíaca, o que a gente escuta? Dois sons, que são chamados de bulhas cardíacas. Então, eu tenho a primeira bulha cardíaca e eu tenho a minha segunda bulha cardíaca. Felipe, mas o que são esses sons que eu escuto, então, no coração? O som, ele representa a contração do ventrículo, a contração do átrio, o relaxamento? Não, essa é a grande confusão que se faz. Quando o músculo contrai ou quando o músculo relaxa, o músculo não faz barulho nenhum durante contração e durante relaxamento. Mas, o que a gente escuta ou o que a gente ausculta, então, durante a ausculta cardíaca, que são as bulhas cardíacas, representam o quê? representam o sangue tentando voltar e batendo na válvula. Por que isso? Quando eu pego, por exemplo, o meu momento de sístole, que é onde inicia, então, o meu ciclo cardíaco, então, meu ciclo cardíaco, ele é iniciado na sístole, toda vez que eu tenho um momento de sístole, eu tenho um momento de quê? Aumento de pressão ventricular, ejeção de sangue, então, pela artéria aorta e diminuição do volume ventricular, porque o volume ventricular, então, ele está passando do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, só que, ao mesmo tempo, esse sangue, ele vai tentar voltar, tentar voltar de onde? Do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Por quê? Porque existe uma abertura entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, que a gente chama de ósteo átrio ventricular esquerdo. E nessa abertura ou nesse ósteo, eu tenho a minha válvula átrio ventricular esquerdo, mitral ou bicúspide. Só que essa válvula, o átrio ventricular esquerdo, ela só permite passagem de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Então, toda vez que eu tenho uma contração ventricular, esse sangue, ele vai sair pela artéria aorta, então, a válvula órtica abre, então, eu tenho a abertura da válvula órtica, mas eu vou ter o fechamento da válvula mitral. E quando eu tenho o fechamento da válvula mitral, esse sangue que tenta voltar pela válvula mitral, ele bate, faz um barulhinho seco. E esse barulhinho seco, então, a gente chama de primeira bulha cardíaca. Então, o que significa a primeira bulha cardíaca? É o som do sangue batendo nas válvulas atrioventriculares, direita e esquerda, e parando. Por isso, esse barulhinho tem que ser um barulho seco. Felipe, se eu estiver escutando um barulhinho e, de repente, tiver um barulhinho com algum outro som estranho, então, eu estou escutando um barulhinho, em vez do meu coração fazer tum, tum, ele faz tss, tum. Esse tss, esse barulhinho, ele representa um vazamento, que nada mais é do que um refluxo cardíaco. E, consequentemente, por causa desse barulhinho, das características desse som, isso é normalmente ou popularmente chamado de sopro cardíaco. Como o meu ventrículo esquerdo tem a maior pressão de ejeção, a válvula que recebe maior pressão, consequentemente, a válvula mitral. Então, é muito mais frequente a gente auscultar e perceber sopro cardíaco na primeira bulha do que na segunda bulha. E, também, outra correlação, se a gente está fazendo ausculta cardíaca, a primeira bulha sempre vai ter um som mais audível, ou seja, o barulhinho da primeira bulha cardíaca sempre vai ser maior do que o barulhinho da segunda. Por quê? Porque o barulhinho da primeira bulha representa, então, a contração ventricular, onde a pressão é muito maior. Então, se o som representa o sangue batendo, quanto maior a pressão, maior vai ser a força com que esse sangue vai bater nessa válvula. E, depois disso, então, depois disso, então, já que eu já contraí o ventrículo, o que que começa a acontecer? Começa a diminuir a minha pressão ventricular e, consequentemente, eu vou ter o meu momento de relaxamento isovolumétrico, com fechamento da válvula óptica e a abertura da válvula atriventricular. Se eu estou falando do lado esquerdo, então, válvula atriventricular esquerda, mitral ou bicúspide. Felipe, o que que está acontecendo nesse mesmo intervalo de tempo? Se a gente parar para observar, nesse intervalo de tempo, que é o intervalo de tempo do relaxamento isovolumétrico, a gente vai ter a segunda bulha cardíaca. O que que é a segunda bulha cardíaca, então? Ela vai representar o sangue batendo na válvula aórtica e parando. Como assim o sangue batendo na válvula aórtica, Felipe? Olha o que aconteceu. Durante a contração do ventrículo, o sangue saiu pela artéria aorta. Fez algum barulhinho na válvula aórtica? Não, porque ela estava fechada. Mas, ele fez o barulhinho aonde? Na válvula atriventricular esquerda, ou mitral. Por quê? Porque ele tentou voltar do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Bateu e parou. Primeira bulha cardíaca, som mais audível. Depois disso, quando o meu ventrículo relaxa, ele vai relaxar, abrem-se as válvulas atriventriculares, então, se é do lado esquerdo, vai abrir a válvula aórtica e vai passar sangue, então, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Vai ter mais algum barulhinho agora na válvula mitral? Não, porque a válvula mitral, então, ela está aberta. Mas, ao mesmo tempo que o meu ventrículo esquerdo relaxou e que ele está permitindo a passagem de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, consequentemente, aquele sangue que foi ejetado pela artéria horta, ele vai tentar voltar também. Por que ele vai tentar voltar? Por diferença de pressão. Como eu gero uma pressão negativa no ventrículo para puxar o sangue de cima para baixo, o sangue que foi para a artéria horta também vai ter uma tendência de retorno. Só que, nesse momento, o que vai acontecer? fechamento da válvula órtica, aí, o sangue que estava na artéria horta e que está tentando voltar bate na válvula aórtica, para, e a gente vai ter, então, a nossa segunda bulha cardíaca. Menos audível, ou seja, com barulhinho mais suave. Mas, por que menos audível e com barulhinho mais suave? Porque, no momento de relaxamento do ventrículo, a pressão, ela vai ser menor do que no momento de contração do ventrículo. E, com isso, a gente fecha a nossa aula de ciclo cardíaco e vocês podem notar que, para entender ciclo cardíaco, eu tenho que entender todo o funcionamento do sistema cardiovascular e todas as estruturas e as funções do coração. Então, se você tem alguma dificuldade em relação ao ciclo cardíaco, o que eu recomendo para vocês? Volta aqui no nosso canal e assiste as outras aulas. As aulas, então, de sistema de condução, de inervação do coração, de sístole, de ástole, para depois você tentar entender o ciclo cardíaco como um todo. Por quê? Porque todos os eventos que estão aparecendo aqui no gráfico, eles têm uma representação funcional durante cada momento aí, né, do meu ciclo cardíaco, durante a sístole e durante a diástole. Isso aqui, então, nada mais é do que a representação gráfica do que está acontecendo no meu coração durante o ciclo cardíaco, que é determinado, então, pelo momento de sístole e momento de diástole. Beleza? Com isso, eu espero poder ter ajudado um pouquinho vocês. O nosso material completo vocês encontram no site que vai estar aparecendo aqui para vocês, onde vocês vão ter acesso tanto a videoaula quanto a material em texto e banco de imagens sobre tudo que foi falado e discutido nesse vídeo. Aqui vão aparecer para vocês as nossas redes sociais, que é onde a gente sempre está divulgando tudo que a gente está fazendo de novo, tanto aqui no nosso canal quanto no site. E se vocês gostaram do nosso vídeo, deixem o seu like, ativem o sininho de notificação, que isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima aula.